Hoje a gente vai fazer mudas do colar de pérolas, ó, eu sempre seleciono uma haste mais grossinha e corto ela. Ó, eu junto as pontas e faço um buraquinho, aí eu enterro ela. E jogo ela por cima da terra pra começar a criar raízes. Aí eu jogo um pouquinho mais de terra pra trancar bem, pra raiz já ir encostando na terra a hora que começar a sair. Aí eu uso o enraizador da Nutriplan, eu diluo ele na água e logo em seguida eu já molho ele com o enraizador. Em poucos dias, de 15 a 20 dias, ele já vai tá bem enraizadinho.